Meninos, vocês não vão acreditar. Que foi, mãe? Depois de tanto vocês pedirem, eu finalmente comprei uma cama beliche e vocês não vão mais precisar dormir no chão. Caraca, mãe. Finalmente. Muito obrigado, de verdade. Vocês merecem. Os dois foram muito bem na escola esse ano. Agora saiam do quarto que eu vou montar a cama aqui e vai fazer muito barulho. Prontinho. Agora vocês fiquem à vontade e aproveitem. Boa noite. Amo vocês. Boa noite, mãe. Boa noite, seu feio. Eu vou dormir porque eu tô com muito sono. Falou aí. Boa noite. Ô, ô, ô. Pode descer daí, mano. Eu vou dormir em cima. Ah, tá de sacanagem, né? Eu vou dormir em cima. Tá, olha. Eu deixo tu jogar no meu computador se tu deixar eu dormir em cima. Não, não, não. Eu não vou dormir embaixo, não. Ah, mano. Não me faz brigar com você, na moral. Ah, então dorme embaixo, idiota. Acho melhor a gente discutir isso aqui lá na rua pra não acordar a nossa mãe. É, vamos lá, então. A gente ficou do lado de fora se encarando por horas, sem parar de olhar pra cama do outro por nenhum segundo. Mas a gente nem imaginava o estrago que essa briga iria causar. Que isso, véio? Eu não tô mais conseguindo ver a tua cama. Claro que não. Eu não quero que você fique olhando pra minha cama. Por isso eu coloquei essa terra aqui. Justo. A gente pode fazer assim, então. E aí foi quando a primeira defesa de cama foi inventada. Começou pequenininho, mas com o tempo as proteções foram ficando muito maiores. Até chegar num ponto onde nem dava pra saber se ainda tinha ou não uma cama ali. Só que essa brincadeira de proteger cama levou a problemas muito maiores. Ah, se tivesse pelo menos alguma forma de eu conseguir pegar uns recursos sem ele perceber, seria muito bom. Pera, acho que eu tive uma ideia. Aí, só deixa eu colocar você aqui. Meu Deus, o que você tá fazendo, seu maluco? Olha, tu não vai entender isso agora, mas eu prometo que logo logo tudo vai fazer sentido. Cara, por quanto tempo eu vou ficar aqui? Então, nem eu sei. Eu só preciso que tu me dê vários itens e depois eu te libero. Porque eu te daria alguma coisa. Bom, eu sei que villagers não conseguem quebrar blocos, então... Sem mim você vai ficar preso aí pra sempre. Acho que tu deveria me dar o que eu pedir, ok? Sério que ele sequestrou um villager só pra ter mais recursos? Ah, sim? Algum problema? Não, mas eu preciso ter um também, então. Tá, né? Eu acho justo. E foi aí que entraram os vendedores. Ah, mano, de novo não. Com os vendedores nos ajudando com recursos, o jogo inteiro mudou. Em pouco tempo, as nossas proteções de cama ficaram muito fortes. Mas foi nesse momento que eu quase perdi a minha cama. Ô, moleque, eu te dou um pack de maçã dourada se tu quebrar a cama daquele cara. O meu irmão quase conseguiu destruir a minha cama contratando alguém pra fazer isso por ele. Mas por sorte eu consegui impedir. Só que depois disso a tensão ficava cada vez maior. Nós começamos a criar uma borda entre nós. A gente acreditava que as camas estavam muito acessíveis pra nós dois. Mas, infelizmente, acabamos perdendo o controle. E a escavação foi ficando maior e maior. Até chegar um ponto que já dava pra ver o Void. O pior é que a gente não parou por aí. Nós somos muito mais longe que isso. Só falta mais um bloco e pronto. Agora a gente pode finalmente voltar pra guerra. Eu e meu inimigo acabamos destruindo cada bloco do mundo inteiro. Deixando apenas ilhas com as nossas camas no mapa. Aí veio a necessidade de criar-se as pontes. Nós tínhamos que chegar na ilha do outro de algum jeito, né? Mas como tudo feito até agora, fazer pontes levou a algo muito terrível. Villager, me dá umas bolas de fogo, por favor? Não, amigo. Eu não vou tirar a bola de fogo. Mas o meu irmão conseguiu dar um jeito. Tá, tá, tá. Calma, calma, calma. Pode pegar. Eu vou me arrepender disso. Ele pegou a bola de fogo do Villager e mirou. Eu olhei pra trás e vi um buraco gigante na minha ponte. E tava tudo pegando fogo. E ainda vi meu inimigo segurando mais bolas de fogo. Mas depois que eu mesmo peguei as bolas de fogo, o caos começou de novo e as nossas proteções de camas foram aniquiladas. Mas de repente tudo mudou. Eu vi meu irmão dormindo. E eu sabia que era a minha chance de destruir a cama dele de uma vez por todas. Eu quebrei a proteção dele e já era tarde. Eu sabia que ele não iria me parar. A cama dele ainda tava lá depois de todo esse tempo. Eu respirei fundo e quebrei a cama dele. A guerra das camas chegou ao fim. Você perdeu, cara. Eu quebrei a sua cama. É, parece que você finalmente me pegou. Você vai dormir em cima. Parabéns. É, parece que sim. Caraca, isso levou muito tempo. Sim, acho que isso pode virar um jogo legal. Vamos adicionar. Que voz foi essa? O Geleia sabe que você é muito legal. Na moral, você assistiu até o final. Uau.